Você não sente nem vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo Que uma nova mudança em breve vai acontecer E que há algum tempo era jovem novo, hoje é antigo E que precisamos todos rejuvenescer Nunca mais, meu pai falou, x-tip-ro E meter o pé na estrada, like a holy stone Nunca mais eu convidei minha menina Para correr no meu carro, loucuras, ciclés de som Nunca mais você saiu à rua em grupo Reunido, o dedo em V, cabelo ao vento, amor em flor Que é do cartaz No presente a mente o corpo é diferente E o passado é uma roupa que não nos serve mais No presente a mente o corpo é diferente E o passado é uma roupa que não nos serve mais Você não sente nem vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo E uma nova mudança em breve vai acontecer E o que há algum tempo era jovem novo, hoje é antigo E que precisamos todos rejuvenescer Com o boi, poeta louco, americano Eu pergunto ao passarinho Blackboard, aço preto, blackboard O que se faz? Aço preto, blackboard Aço preto, me responde O passado, nunca mais Aço preto, blackboard Aço preto, me responde O passado, nunca mais Você não sente nem vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo Que uma nova mudança em breve vai acontecer E o que há algum tempo era jovem novo, hoje é antigo E que precisamos todos rejuvenescer 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 E que precisamos de dizer, meu amigo 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 E que precisamos de dizer, meu amigo